Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira de um móvel velho, plástico de tanquinho de lavar roupas, lata de calha, alguns parafusos e arruelas, lata de forno micro-ondas, cano 40mm em PVC, motor de tanquinho juntamente com todo o seu sistema elétrico, eixo central do pedal da bicicleta, pedra de esmeril doada por um amigo, arruelas retirada de um alto-falante, cano em metal de um expositor de mercado, cortei a madeira de fundo de gavetas com 15x30cm, a qual será a base para a nossa ferramenta. Vou fixar o motor através destas pequenas peças que fiz com a lata de calha. Observem amigos, que a fixação total do motor se dará quando for fixado na bancada, através dos quatro furos que fiz na madeira da base. Com a lata do forno micro-ondas, fiz esta peça para proteger o motor e será fixada na base e no motor através de parafusos. Vou fixar o temporizador, que faz parte do sistema elétrico do motor, na lata protetora do motor. Com o plástico de tanquinho, fiz essa peça para proteger o motor. Esta pequena peça para fixar o cabo de energia. Com o cano de PVC, fiz este copo para proteger as conexões elétricas do capacitor. Observem amigos, que na ponta do eixo do motor, centralizei e soldei uma das partes do eixo do pedal, a qual já possui a rosca e o parafuso em sua originalidade. Também com a madeira compensada, fiz esta peça que será o suporte para o apoio dos objetos a serem trabalhados. E vou fixar na base através de parafusos. Cortei um pequeno pedaço do cano de expositor de supermercado e fixei em uma das arruelas do alto-falante, o qual irá funcionar como bucha de redução para pedra. Música Música Terminei nossa ferramenta caseira, que poderá ser fixada em bancadas, mesas ou qualquer outro tipo de suporte. Vamos lá para o teste? Música 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 Música